Ó, já já a gente vai ver a coletiva do Abel Ferreira. E, vamp, adivinha quem já tá dando um espetáculo nas redes sociais? Marcos, Marcos. É ele. Ele já tá dando um espetáculo. Teve até vídeo hoje. Hoje não foi só postagem, não. É vídeo do Marcão. Em casa, na sala dele, quer ver? Pro torcedor palmeirense ficar maluco de vez. Vamos ver o que o Marcão falou pros rivais, logo depois da classificação do Palmeiras. Chupa! 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 Na próxima expulsa três! Chupa! Vamos, porco! Olha aí, Bob. Na próxima expulsa três. Sabe o que eu falei? Vou repetir de novo. Repita. Eu sou fã de filme. Ele tá aparecendo ali, o Ambil Kenokby. Ele tá aparecendo o mais forte do São Paulo e do Caracos. É um filme lá do Star Wars, lá, que é um Jedi. Tá aparecendo Jedi, com a toquinha na cabeça. Mas o Marcão é um espetáculo, né? Não, mas eu venho cá. Mas eu olhe bem. Olha só toda a situação, filhado. Você é líder do campeonato nacional. Você tem um rival que vem subindo de produção depois da chegada do rival, você tá a nove pontos. Você tem esse rival que você tem treze à frente. Você consegue eliminar ele aonde você é o atual campeão da Libertadores. Matando esse rival e deixando ele pra trás. Qual o ânimo que os caras amanhã vai chegar? Ô, meu irmão, vamos pra dentro do brasileiro no final de semana. O Abel deve pensar nisso. Tem classe sábado, Corinthians. É, se desenha tudo, se desenha tudo. O momento quando é bom, você tem que aproveitar o máximo. E o Abel, tem uma coisa, ele... Eu discordo dele até algumas coisas, algumas coletivas. Parece que ele descobriu o Brasil, não foi isso? É, calendário, eu aprendi agora, eu não vou mais, nunca mais eu vou batendo, nunca mais vou falar do calendário com o Abel, porque eu vejo o Croft hoje, que eu tô no título falando do calendário. Lá, também no Liverpool, com uma potência. Eu não vejo o Antelote, que acabou de ganhar mais um título hoje falando. Mas, assim, surfando, pô, não tem momento melhor do que esse, não. Sim. E pelo calendário, o Abel fica gigante. Pelo calendário. E uma coisa, ele não é, não é que ele sente em cima das vitórias, ou da derrota, ele, ele sempre, tá sempre cobrando alguma coisa, eu não sei como vai ser, vai pra sair daqui a pouco a coletiva dele. Mas, em alguma coisa, ele não vai botar o mérito. O Grandão vai ser, meu time trabalha, o mérito nele, ele nunca bota. Aquele negócio que a gente vê alguns treinadores, que são vaidosos, não sei o que, papá. Os treinadores que estão chegando aí, ó, o Dorival Júnior é um cara também, é, muito tranquilo em relação ao trabalho. Nunca bota, a gente sabe os treinadores que estupam na onda quando tá num momento desse. O Luxemburgo, por exemplo, que ela trouxe pro Brasil de volta, o Luxemburgo vai com um monte desse, ele acha que é o dono de, que ele fundou o Palmeiras, que é o dono de tudo. É a maior verdade. Tem alguns treinadores. O Cuca é um cara muito equilibrado, mas o momento desse Cuca, o Cuca, daqui a pouco, onde pode dar pra trás? O Abel ficou assim, ele não surfa nessa onda. Ele não surfa.